Vem aqui no telão da Band de Zailupi. Zailupi! Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando os donos da bola. A Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B, domingo, 8h30 da noite, no Engenhão, quando enfrenta o Botafogo. O técnico Gilson Kleina teve mais de uma semana cheia, hoje trabalhou pela manhã no CT do Jardim Olina e amanhã acontece a última atividade. Fora das quatro linhas, a diretoria tenta resolver o mais rápido possível os problemas financeiros com o elenco da Ponte. E ontem à noite, quitou o salário do mês de junho, que era pra ser pago no início de julho. Até semana que vem, a Ponte tenta resolver todas as outras pendências, como por exemplo, os dois direitos de imagem que ainda estão em atraso com o grupo de atletas da Macaca. Inclusive, o zagueiro Rayan, que ontem foi o entrevistado, antes do treino no CT do Jardim Olina, falou se esse problema, essa questão financeira, tem atrapalhado os atletas dentro de campo na disputa da Série B. Acho que isso no futebol existe, ainda mais pela situação que todos os clubes estão passando, situação de Covid, acaba atrapalhando um pouco. Mas a gente está totalmente focado no nosso campeonato, a gente sabe que a gente, querendo ou não, a gente também está devendo, a gente tem que buscar mais dentro de campo. E a gente tem confiança total aí na diretoria, pra eles honrarem com os compromissos. Dentro de campo, o Rayan deve ser a única novidade no time titular. Sem Cleilton, que está suspenso porque foi expulso contra o CRB, ele deve ser o escolhido para atuar ao lado de Fábio Sanches no duelo contra o Glorioso. E o Rayan falou das suas condições, até porque recentemente ele vem de um histórico de lesões musculares que atrapalhou a sua sequência na Ponte Preta. Minha condição já está, já estou 100%, até pelo tempo que eu fiquei, o pessoal do DM preferiu deixar um tempo maior para me recuperar bem, como eu estava vindo de várias lesões seguidas. Eles fizeram um bom trabalho ali e eu volto 100% aí para poder ajudar a Ponte. Meu histórico é bem embaixo de lesões. Já tentei procurar o porquê de tudo isso e tem vários fatores, até a situação das fraturas foram fraturas que não são leves, e acaba mudando um pouco a estrutura ali do corpo, mas eu já zerei tudo isso. Bom, esse então o Rayan, que deve ser a única cara nova do time. O Gilson também ganhou alguns reforços, como por exemplo, o Iago Niltinho e o Leonardo, que devem ficar no banco. Lucas Cândido, Ednei e Tales ainda não devem ficar à disposição. Provável time da ponte, com o Ivan Quaresma no gol, na direita Kevin, na zaga o Fábio Sanches e Rayan, e na esquerda o Albuquerque. No meio campo, André Luiz, Locatelli e Camilo no ataque, Rodrigão, Richard e Moisés Batista. Vamos a uma rodada rápida aqui de comentário. Começo com você, Júlio Nascimento, falando também do adversário da Macaca. O Henderson Moreira melhorou muito, Botafogo, Batista, duas vitórias consecutivas, força máxima para enfrentar a Ponte Preta, e tem um time que tem mudado a forma de jogar. Gosta mais de atacar do que defender. A Ponte vai ter muita dificuldade no jogo de domingo. E para você, CH? Superação, é a palavra de ordem. Tomara que a Ponte tenha equilíbrio e superação. Jogo difícil. E para você, Tigrão, esse jogo tem favorito? Tem, tem, tem favorito, sim. Quem, quem, quem? Jogando em casa e com a campanha que vem fazendo, o Botafogo é teoricamente favorito, mas a Ponte vai fazer um jogo diferente lá, sabe? Saco vazio não para em pé. E saco cheio é mais pesado para quem o carrega. Então vai ser um fardo um pouco maior para o Botafogo ter que arrastar lá, porque a Ponte vai com essa motivação de algum no bolso, que ajuda muito, são profissionais, estão no direito deles, entram com a cabeça um pouco mais tranquila, e eu tenho certeza que estão muito conscientes do momento gravíssimo que a Ponte está vivendo. Poderemos ter surpresa. E para mim, surpresa lá é vitória da Ponte. E esse jogo terá a narração de julho nascimento, vai ter na casinha, domingo, lá no Rio de Janeiro. Encerrar aqui com o Antônio Lupe, e antes o nosso encerramento aqui da nossa enquete. Dá uma olhada aqui. O resultado final. Deu Ponte, hein? 52,2, Botafogo 34, e ali um empate 13. Estou achando que a Ponte vai vencer o jogo, hein? Valeu Lupe, um abraço, muito obrigado. Valeu Batista, um abraço a todos.